Aaaaaaai! Aaaaaaai! Que Deus! Caraca, Deus! Ficou! Caraca! Mateus, aí, ó! Aí, lá vai, Mateus! Aaaaaai! Caraca! Aaaaaai! Aaaaaai! Mas Mateus! Mateus! Cadê você, cara? Cadê aqui, ó? Ela não pôs... E aí bateu ele! Como que tira? Como que tira aqui? Esse foi legal! Foi legal, foi legal! Foi legal! Dá um tchauzinho aí! Aqui tá eu, Matheus! É o Matheusão! Tá eu aqui! Nós dois aqui, Matheus! Olha lá nós dois! Olha lá nós dois lá! Dá um postinho lá! Papai, segura aqui que eu vou ver que nós voltamos! O que foi? Tem que segurar aqui! Ah é, ó! Tava já correndo risco de vir! Aqui é pra fugir, olha pai! Você controla, hein! Tá bom! Sabe o que é isso aí? Mostra aí! O que é isso? Uma coisa! O que foi que você foi fazer? Abrir a latinha! Já tava bem! É, como que você foi fazer? Mostra aí! Já isso! Tá bom! Mas nunca mais, é! Ei! Olha lá o desse! Quer abrir outra latinha? Tá bom! Tchau! Tchau!